Fala família de 8 etc, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Galera, estou aqui de volta para fazer a terceira parte do que vai acontecer nessa terceira temporada do seriado From. Já temos aqui duas partes, vou deixar linkado para você dar uma conferida. Essa é a terceira parte porque tem vários personagens e esse é mais um vídeo para completar aqui a nossa série e o que vai acontecer nessa próxima temporada do seriado From, beleza? Então já era. Já vamos começar aqui sem enrolação com a nossa terceira parte, falando aqui de uns personagens que eu gosto pra caramba, que é o Ethan. O Ethan, sem sombra de dúvida, cresceu demais e a chegada aqui do garotinho Ethan foi bem interessante porque logo de cara ele sofreu um acidente, ele sofreu um grande perrengue e aí foi se recuperando aos poucos. Nós tivemos um bom tempo de tela aqui na primeira e na segunda temporada pro Ethan e ele, sem sombra de dúvida, é uma das peças principais já que ele conversa com aquele garoto de branco e galera, na terceira temporada com certeza nós teremos aqui um pouco mais do Ethan. E é ele que pode, digamos aí, que dá uma luz. Nós poderemos ter o Ethan aqui nessa terceira temporada com um papel bem importante. Não, vai não, vai não. E eu estou aguardando demais pra ver aqui mais desenrolar sobre o Ethan, já que ele foi introduzido na cidade de From dessa forma. Então ele pode ser uma das chaves principais ali pra cidade de From, já que ele chegou ali, digamos que já sendo, já fazendo parte ali da cidade a partir do momento que ele acabou sofrendo o acidente. E ele vai procurar ali com certeza o Victor e deve convencer o Victor a ajudar ali o Jim a ajudar seu pai. Então o Ethan terá aqui um papel muito importante pra essa terceira temporada. É claro. Tem mais alguns personagens que nós vamos falar aqui, é claro. Mas antes de continuar, quero pedir pra você que gosta do seriado From, pra você que é um fronático. Galera, senta o dedo no like, dá essa força dessa moral pro canal de 87, ó. De coração, agradeço muito, muito mesmo. E peço aí pra você se inscrever no canal, pois nós teremos mais vídeos sobre esse assunto por aqui. E é claro que eu vou fazer uma grande cobertura desse seriado, que realmente surpreendeu a todos aqui, que foi o seriado From. Com certeza. Voltando aqui já com o nosso assunto, que é o que vai acontecer com os personagens do seriado From. Já falamos aqui do Ita, então vamos falar aqui da irmã do Ita, que é a Julie. Na segunda temporada ela sofreu aqui um grande perrengue, porque o seu pai ficou soterrado lá na casa que eles moravam. E ela sofreu demais, e graças aí, né, um livramento. Já que aquela criatura acabou achando o To e não achou o seu pai, ele sobreviveu. E a partir daí nós tivemos o Jim em vários momentos. Na segunda temporada a Julie foi muito importante, porque ela esteve ali na engrenagem do seriado From, a partir do momento que ela fez parte daquele ritual, digamos assim, né, entre o Randall, a Julie e também a Marielle. Ela acabou ficando naquele meio ali, a partir do momento que a bailarina acabou agindo na vida desses três. Então ela teve esse arco aqui, e nós tivemos ela em alguns momentos aqui conversando com o Eugene. E eles ficaram ali bem afinadinhos, conversaram bastante, mas eu acredito que seria só amizade ou não, né? Vai saber. De repente esses dois aí acabam se transformando num casal. Aí eu não posso falar, né, irmão? Fato é, galera, que nessa terceira temporada, mais uma vez, nós teremos aqui a Julie com um grande desespero, porque na segunda temporada ela perdeu seu pai, digamos assim, né, entre aspas, já que ela ficou uma noite lá naquele grande desespero, sem saber o que aconteceu com seu pai. E na terceira temporada, mais uma vez, ela vai passar por um grande perrengue, já que a sua mãe desapareceu. Ninguém sabe onde a Tabitha foi parar, só a gente que sabe que ela foi parar lá em São Notanho, lá naquele hospital. Então nós teremos aqui, mais uma vez, um grande perrengue pra Julie. E ela vai lutar aqui com todas as suas forças, tentar descobrir ali, com certeza ela deve ir atrás do Victor, já que foi o Victor que acabou levando a sua mãe lá pra árvore. E a partir daí nós poderemos ter aqui um grande arco também, né, pra Julie, já que a Julie foi uma peça principal. A família Matthews aqui, em geral, digamos aí que é uma das peças principais, é claro, né, pro seriado Fron. E na terceira temporada, é claro que a Julie deve ter aqui, mais uma vez, um grande tempo de tela, com certeza, atrás aí, procurando a sua mamis. Uau! E já que nós citamos aqui o Eldin, o Eldin, sem sombra de dúvida, foi um dos personagens que chegou aqui e que mais teve tempo de tela aqui pro seriado Fron, né, verdade? O Eldin, logo de cara, né, quando chegou no ônibus lá, quando estava entrando na cidade, já teve logo aquela visão e ele procurou ali, de algumas formas, tentar resolver algumas coisas do jeito dele, é claro, ele teve um bom tempo de tela. Em alguns momentos importantes nós tivemos o Eldin aqui aparecendo naquele lance lá onde o Ellis levou aquela facada. Ele, digamos aí, que foi um grande herói porque ele correu lá fora, enfrentou as criaturas, enfrentou o seu medo e conseguiu salvar o Ellis e, a partir daí, nós tivemos, então, o Eldin sendo aqui, né, se transformando em uma grande figura e não tendo medo ali daquelas criaturas, tanto é, galera, que ele sofreu naquela banheira, né, a partir do momento que aquela garota do pesadelo, a bailarina, apareceu pra ele, quase que mata o Eldin enforcado. O Eldin apareceu aqui em vários momentos importantes, então nós poderemos ter aqui, na terceira temporada, mais uma vez aqui, o Eldin aparecendo, vale lembrar que ele também conhecia aquela canção, né, aquela canção de Niná, então dá pra ver aí, né, que ele é uma figura importante e eu acho que na terceira temporada nós poderemos ter aqui, mais uma vez, galera, mais uma vez, o Eldin tentando ali ajudar. Quase isso. Vale lembrar que alguns telespectadores aqui do canal, alguns inscritos, acabam escrevendo que, de repente, galera, o Eldin poderia ser o filho da Fátima e do Ellis do futuro, mas isso eu acredito que não pode ser, mas, né, vai saber. Realmente, ele é uma figura ali bem cabulosa. O Eldin contou ali a sua história pro pessoal lá na Cidade Front, mas, de repente, aí nós poderemos ter mais alguma surpresa com o Eldin. Eu, particularmente, não acredito que o Eldin seja filho do Ellis e da Fátima, mas vamos aguardar pra ver a terceira temporada, porque nós poderemos ter mais uma vez aqui o Eldin, como uma das pessoas principais, ele participou bastante na segunda temporada, foi atacado, entre outras coisas, então, o Eldin, sem sombra de dúvida, deve aparecer mais ou menos na terceira temporada, e eu estou aguardando demais aqui pra ver o que vai acontecer nessa terceira temporada. E o bônus que eu vou deixar pra você é relacionado aqui à data de estreia do seriado From. Provavelmente, o seriado From deve ter aqui um grande atraso de alguns meses, mas deve acontecer ainda em 2024, isso eu acredito. Nós temos ainda alguns personagens pra falar aqui do que pode vir acontecer nessa terceira temporada, então se inscreve aí no canal, pois eu vou continuar falando com certeza sobre esses personagens que estão faltando. Vou deixar linkado pra você aqui a playlist dos vídeos aqui que eu acabei fazendo sobre o que pode vir acontecer nessa terceira temporada do seriado From, e vou deixar a playlist do From pra você conferir, se você não liga pra spoiler, nós temos aqui quase 40 vídeos aqui do seriado pra você dar aquela maratonada, beleza? Eu sou o Diogo do Canal 20 etc, agradeço a todos vocês que chegou até esse momento do vídeo, galera, de coração, de coração mesmo, muito obrigado pela sua inscrição, e se você não sentou o dedo no like, por favor, galera, na moral aí, eu vou dar essa força, dessa força pro canal aí, sento o dedo no like, deixe o seu comentário aí, quero saber o que você está esperando pra esse terceiro ano do seriado From, beleza? Fui até o próximo vídeo, eu até fiquei sem voz aqui de tanto falar, nós teremos mais vídeos com certeza sobre o seriado From, então se inscreve aí, além disso você vai me ajudar demais, beleza? Fui, até a próxima!